A festa é nossa, na Ilha Celso, você como sempre, ele está enrolando na nossa Ilha Celso, o nosso pinga-fogo, ok? Renato Paiva, entre acertos, entre erros, entre subir muito no nível de atuação, descer um pouco, o Bahia conseguiu um título, um título por mérito. O que falar dessa conquista, o que falar do elenco que alternou bons e maus momentos, mas, como você sempre disse, não se exaltava com os elogios, nem se abatia com as críticas. Foi meio assim, não é? Foi, boa tarde. Foi assim. Primeiras palavras para os grandes obreiros desta conquista, os meus jogadores. Tenho um orgulho fantástico em trabalhar com eles, foram os grandes profissionais. Não passaram por momentos fáceis, é verdade, nós não passámos por momentos fáceis, muitas vezes por nossa culpa, claro. Não se consegue ser perfeito nem no futebol nem nesta vida. Desde que eu cheguei, acho que está registado, assumi que o Bahia seria, na teoria, favorito a ganhar o Baiano. Não assumi favoritismo para a Copa do Nordeste, porque sentia que havia equipas mais trabalhadas à nossa frente, mas também não esperava não classificar-me na Copa do Nordeste. Encerrado esse capítulo, continuámos a ser competentes na questão do estadual, mantivemos o nosso nível e hoje, de facto, confirmámos o nosso favoritismo, que era importante. Independentemente do que se diga, da facilidade ou da não facilidade, um título é um título. E hoje, mais uma vez, estes jogadores, e mais uma vez eu, e o meu staff, e o meu corpo técnico, entramos para a história de um clube. Já o fizemos antes, o 50º título tem a nossa marca de todos, de um staff extraordinário que trabalha, de um corpo técnico que trabalha com um treinador, que sozinho não faz nada, que sozinho não ganha nada, e que dependemos todos da qualidade, do caráter, da personalidade dos nossos jogadores. Eles, sim, são os grandes obreiros, eles, sim, merecem muito este título. Depois, queria dedicar este título ao Bruno Queiroz, porque o Bruno merecia muito estar aqui connosco hoje. O Bruno é um campeão, como nós fomos, é um lutador, como nós somos, é um resiliente, como nós fomos, e o Bruno vai ganhar o seu título, como nós ganhámos hoje. Mandou-nos uma mensagem absolutamente extraordinária hoje de manhã, e, de facto, nada mais importante que as vitórias nas nossas vidas. E isso o Bruno merece deste grupo de trabalho. Pensamos no Bruno todos os dias, pensamos no Bruno, e temos a certeza que o Bruno vai voltar a estar connosco. Quero dedicar este título também ao Carlos Santoro, ao Cadu, porque também passou momentos difíceis, como nós passámos, porque fez um excelente trabalho, com tempo, com paciência, apesar da impaciência das pessoas, com tempo e com paciência, acabou por compor um elenco da forma que nós pedimos, e da forma que foi possível, e, portanto, este título também é para ele, porque ele tem uma intervenção muito forte. E pronto, e no fim, principalmente, dedicar este título à torcida, porque são eles que sofrem muito com este clube, são eles que sentem muito este clube, são eles que têm imensas alegrias com este clube, já tiveram, e hoje têm uma mais. Põem muitas vezes a sua vida pessoal atrás do clube, e hoje foram inexcedíveis durante 90 minutos. A torcida hoje, no momento pior do jogo da nossa parte, a torcida apareceu, do primeiro ao 90º minuto apoiou, e foi fundamental para dar uma força e um alento à equipa de entrecâmbio, porque eles precisam e sentem. E nós ganhamos títulos, não há nada mais nos orgulho que olhar à volta, num estádio extraordinário, cheio, que ver a alegria deles. Ganhar títulos e fazer as pessoas felizes é, de facto, do melhor que há nesta profissão. Nós conseguimos, e agora vamos continuar o trabalho, com um brasileirão que se aproxima, uma competição super difícil, com uma Copa do Brasil em que vai afunilando, em que muita gente, com mais trabalho, com mais tempo de trabalho, e se calhar com elencos melhores, já ficou para o caminho. E nós vamos continuar o nosso trabalho. Continuo a dizer hoje, ganhando o Baiano, que continuamos a precisar de tempo, porque a equipa vai aos poucos encontrando-se, mas ainda está longe daquilo que nós queremos. Vamos continuar a precisar de tempo, mas eu estou convencido que o caminho é este. Portanto, estamos muito felizes pela vitória. Paiva, boa noite. Nuno Krause, do Baiano Notícias e da Rádio Salvador FM. Primeiramente, parabéns pelo título. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo. O Bahia teve um pouco de dificuldade para furar o bloqueio, ali, no primeiro tempo da defesa do Jacuipense, e no segundo tempo voltou com uma marcação muito em cima, tentando realmente roubar essa bola ali, próximo ao gol. Depois que saiu o primeiro gol, a porteira abriu. Como foi a conversa no intervalo com os jogadores para tentar furar esse bloqueio? Já tinha dito ali no campo. Ao intervalo pedi o que venha pedindo há algum tempo aos jogadores. Paciência. Pedir-lhes paciência. Porque o bloco da Jacuipense esteve um bocadinho mais baixo e mais junto daquilo que nós estávamos à espera. Os jogadores não tiveram a paciência de circular a bola para mexer o bloco adversário. Entraram muitas vezes no mesmo sítio e muitas vezes muito rápido e não conseguiram tirar de lá a bola. Isso deu-nos algumas perdas de bola. Gerou alguma intranquilidade. Mas, de facto, aquilo que a equipa precisava era de paciência. Aumentar a velocidade da circulação, mas paciência para perceber quando, onde e como entrar no bloco adversário. Não jogamos sozinhos. Acho que não há finais fáceis. Independentemente daquilo que se diz das folhas de uns e de outros, é verdade. Nós assumimos isso e é por isso que eu assumi o favoritismo do Bahia. Mas se as folhas jogassem, se calhar o Paris Saint-Germain ainda estava na Champions e outros clubes que têm folhas muito maiores. E outros clubes, se calhar, se dependesse das folhas, tinham ganho estaduais ou tinham-se apurado para as finais estaduais e não se apuraram, porque foram eliminados por clubes com folhas menos fortes. Na Copa do Brasil igual. Portanto, respeitar os adversários. Aquilo que eu senti foi isto. E pedi aos jogadores paciência. Não jogamos sozinhos. Muito mérito para a organização defensiva que o meu colega montou na equipa dele que nos deu esse trabalho extra. Mas depois eu sabia e sentia que a partir do primeiro golo era uma final e a gente não tinha nada a perder. Os espaços iam aparecer e nós íamos ter mais capacidade para fazer golos. Foi o que aconteceu. Boa noite, professor. Parabéns pelo título. Em um dos bastidores divulgados pelo clube o senhor falou assim é um título, é uma taça, é história. E eu quero fazer parte dessa história. 53 anos depois um técnico estrangeiro é campeão estadual dentro do Bahia. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso e também sobre a homenagem a Matheus Claus no jogo de hoje. 53 anos não é piada à minha idade, pô, não? Pronto. Antes disso, nas dedicatórias esqueci-me de uma pessoa muito importante e devia ter começado a conferência de imprensa por aí ou a coletiva que é o professor Evaristo Macedo. Eu hoje faço parte da história não sendo campeão nacional mas faço parte de uma galeria onde está o professor Evaristo Macedo que teve um momento difícil a nível pessoal e que hoje estará certamente considera o Bahia como um filho e que hoje estará certamente muito feliz com esta nossa vitória a forma como ganhámos e desejar-lhe dedicar-lhe esta vitória dar-lhe um forte abraço da nossa parte e dizer que estou muito orgulhoso de entrar para a história do clube e de fazer parte da história do clube juntamente com ele. Quem sabe um dia se conseguirei a mesma façanha de conseguir um título nacional. Quem sabe? Isto são... A nossa vida é para títulos a nossa vida é para conquistas a nossa vida é para ganhar os treinadores querem ganhar os jogadores querem ganhar as torcidas querem ganhar os diretores querem ganhar portanto é um orgulho extraordinário voltar a sentir este sabor da vitória ainda mais depois dos momentos difíceis que passámos é uma passagem rápida vamos ter três dias e já de livres e já estamos a pensar em Volta Redonda e no Bragantino o campeonato o calendário brasileiro não dá tempo para respirar portanto vamos à procura de fazer um trabalho digno do emblema e de estar à altura das aspirações do Bahia. O Klaus é uma homenagem que merece porque é um extraordinário profissional porque joga e atua numa posição ingrata porque é complicado rodar a uma posição muito específica fez um trabalho verdadeiramente notável ao longo da época foi sempre um grande suplente do Marcos e ele merecia muito esta homenagem porque é um grande ser humano porque é um grande profissional e como eu quando o Marcos teve o erro que teve nós continuámos a apostar na titularidade do Marcos porque a melhor maneira é continuar a dar confiança ao jogador que joga eu não pude fazer o mesmo depois do jogo do Fluminense com o Klaus e hoje era uma maneira de lhe dizer que o grupo está com ele que nós estamos com ele e portanto a partir daqui ele merece tudo vai continuar connosco e vai fazer o seu trabalho Renato Renato parabéns pelo título obrigado na hora da cobrança do pênalti a gente percebeu que você é um pouquinho agitado ao meu ver parecia que você queria que o Goulart cobrasse essa penalidade por que não Jacaré explica o porquê dessa sua escolha e o porquê tanta agitação ali naquele momento e já estava nos acréscimos aí faltavam pouquíssimos minutos para o jogo acabar comigo não há comigo não há acréscimos é campeão é campeão é campeão é campeão é campeão Vamos! 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 Tá veloz, hein, Bruno? Nem me avisaram antes. Eu já avisei a Tony, Bruno. Já avisei a Tony. É o segundo choque térmico que eu tenho hoje. Olha que o coração está bom, hein? Agora não, agora não, agora não quero. Agora deixa estar. Olha, aproveitar isto para dizer que, de facto, e agora permitam-me ser um bocadinho mauzinho. De facto, perdi o elenco. De facto, perdemos o elenco. De facto, o Sissinho não me cumprimenta. De facto, os jogadores não gostam da gente. De facto, os jogadores sentem quando eu falo no erro individual. Perdi o elenco. Perdi o elenco. E é por perder o elenco que eles me dão um banho de gelo que não gostam de mim. É só um desabafo. Falávamos... É muito simples. Trajetória. Carreira. Goulart é um senhor do futebol. Tem uma trajetória notável. É um ídolo brutal na China. É um ídolo no Brasil. E eu queria muito. Quase tive aqui uma rotura muscular daquilo que corri. Porque queria muito que o Goulart batesse o penalti. Vou ter esta conversa com o Jacaré. Há uma hierarquia. O Everald já não estava. E da mesma forma que o Klaus entrou, eu queria muito que o Goulart batesse este penalti. Porque é igualmente um tremendo profissional. É igualmente uma pessoa extraordinária. Continua. Tem sido um líder. Tem sido um líder também dentro do vestiário. E, portanto, era por isso a minha pressa para que o Goulart batesse o penalti. Não foi possível. Foi o senhor de cabelo azul. Paiva, boa noite. Agora sim. Paiva, boa noite. Vinícius Rafuch, do Jornal Correio. De acordo com as suas coletivas, desde que você chegou aqui no Bahia, você é um cara que preza muito pela sequência de trabalho. Isso é muito importante para você. Mas, até que ponto esse título e essa melhora nos últimos jogos, principalmente depois que você adotou essa formação com três zagueiros, vem dando uma melhora no time, até que ponto isso pode ser uma virada de chave, pode representar uma virada de chave para o elenco que vai disputar agora essa continuidade de Copa do Brasil e Brasileirão? Sim. Eu sempre fui, sempre disse, sempre fui um treinador de processo e sempre fui um treinador de pedir paciência. Não acredito no trabalho instantâneo no futebol, ainda mais pegando no elenco novo. Se eu tivesse chegado a um Palmeiras desta vida, com a equipa feita, o meu colega Abel tivesse saído, eu tivesse chegado com a equipa feita, com os jogadores quase a não saírem, teria outra forma de ver o trabalho. E não era um trabalho do zero, de certeza, pelo trabalho extraordinário que está ali feito. Nós aqui tivemos de fazer um trabalho do zero, não pelo trabalho que estava feito antes, mas tivemos de fazer um trabalho do zero porque ficaram cinco ou seis jogadores da época passada, simples, e chegaram novos. E depois foram chegando novos aos poucos, porque se ao dia, o dia onze, o dia onze de dezembro, foi o nosso primeiro treino, se no dia quinze de dezembro tivesse o elenco fechado, ai, não havia muitos resultados que houveram, mas não tenho a mínima dúvida. Por isso é que nós fomos pedindo para compor o elenco, percebendo, consoante, a equipa ia dando respostas, quer em treino e quer em jogo. Portanto, sou um treinador de processo e acredito no trabalho, senão não se treinava e não se tinha paciência em relação àquilo que é um trabalho. Vamos lá ver. Há uma exigência superlativa para os profissionais do futebol. Há uma exigência para os futbolistas, há uma exigência para os treinadores e há uma exigência para os diretores e presidentes. E eu estou de acordo com essa exigência. É necessária. A única coisa que eu digo é quem faz essa exigência? Se fosse também cada um exigente consigo mesmo no seu dia a dia. Se tivesse o mesmo nível de exigência para os profissionais de futebol que tem no seu dia a dia profissional, familiar, se calhar não havia violência doméstica, não havia agressões de género, não havia roubos, não havia assassinatos, não havia delinquência, não tirávamos papéis para o chão, não urinávamos na rua, parávamos nos semáforos, respeitávamos os peões que passam, respeitávamos os animais, não maltrataríamos os animais, não é? Seríamos melhores profissionais no nosso trabalho. Eu vou-lhe dar este exemplo. É só este exemplo. Uma pessoa foi arranjar nos armários a casa. Era para chegar às oito, chegou às nove. Saiu três vezes durante o trabalho porque se tinha esquecido de coisas. não acabou o trabalho. E no final disse, o Bahia tem que melhorar. E eu disse-lhe, pois tem, e o seu trabalho também tem que melhorar, porque senão tinha acabado o trabalho hoje. Porque se nós fôssemos todos assim, na nossa vida pessoal, profissional, sentimental, social e cívica, porque eu sou do tempo que não era preciso no ónibus haver uma cadeira com uma marca para senhoras de idade, para grávidas, para deficientes. Nós levantávamos. Não precisávamos que nos indicassem. Nós levantávamos. Hoje tivemos que pôr essas coisas na parede, porque as pessoas não têm isso no íntimo. Têm que ir a ser comandadas por... O mundo era muito melhor. E eu não estou contra a exigência para os profissionais de futebol. Eu quero-a e eu exijo-a. Mas sejamos todos um bocadinho mais exigentes. Olhemos todos um bocadinho mais para nós. Façamos todos nós um nós melhor, para que isto depois seja tudo muito mais fácil e muito melhor para todos. Paiva, parabéns pelo título. Thiago Lemas do GE.globo.ba Voltando ao Jacaré. Na semifinal, após a semifinal contra o Itabuna, que o Bahia venceu 4 a 1, O Jacaré foi titular nessa formação com 3 zagueiros e você falou sobre as dificuldades do Jacaré na fase defensiva. Desde então, o Jacaré tem melhorado nesse sentido. Houve uma evolução do jogador como ala na fase defensiva. E o Jacaré é o titular dessa posição para estrear no Brasileiro e para a continuidade da Copa do Brasil? Primeiro sim. E primeiro porque nós agora neste espaço de tempo tivemos semana para trabalhar, semana completa. e pudemos, de facto, olhar para os detalhes. Não ter que fazer tudo muito geral porque tínhamos só dois dias. E olhar mais para aquilo que é o detalhe, para aquilo que é mais o indivíduo, ou pelo menos as linhas defensivas, as linhas médias. Trabalhar mais esses setores de forma individual e depois interligá-los. E, portanto, quando isso acontece o crescimento é natural. O Jacaré está a fazer um trabalho absolutamente extraordinário para a equipa e para ele, para a equipa e para ele. Eu vejo-lhe características muito importantes para esta posição. Esta posição é de extraordinária exigência. Nós tivemos este sistema no Independiente Adelvalha e os nossos laterais extremos, como lhe queiram chamar, acabam com uma quilometragem e uma intensidade enorme, superior aos outros. O dia a seguir a recuperação tem que ser diferente. Os níveis de lactato, quando eles fazem o CK, é estar acima dos outros todos. Porque a exigência é específica e tens que ter características para este sistema. São dois jogadores, não tiveres estas características, não podes jogar neste sistema. É impossível, não dá. Porque depois, o que nós queremos é a linha de três quando atacamos e eles deem a largura, mas queremos linha de cinco quando defendamos. E eles, às vezes, estão um a cruzar e está o outro ao segundo posto, como foi a questão do Bahia no golo no campo da Jacuipense. Portanto, ele está a fazer um trabalho para ele, está a fazer um trabalho para a equipa, percebeu o que é preciso. Precisa melhorar o trabalho posicional, porque o trabalho posicional da linha defensiva é muito difícil, é muito complicado e é muito detalhista. Se vai ser titular ou não, vai ter que esperar para ver. Temos outras opções. Neste momento, ele está à frente. Vamos ver o que é que vai acontecer no dia do jogo com o Volta Redonda e depois no dia do jogo com o Bragantino. Terça-feira, 4h da tarde, Volta Redonda. Terça-feira, às 4h da tarde. O Paiva, sem até citar nomes, mas tentando entender, porque quando a gente pergunta, por mais dura que seja a pergunta, a gente está dando a possibilidade do entrevistado nos dizer o que ele pensa e não só a nossa visão ficar patenteada como uma verdade inquestionável. Só que assim, a gente entende o processo, a gente entende a dificuldade de remontagem de elenco, de uma renovação gigantesca. No primeiro momento, 15 jogadores, agora mais 4. Já temos 19. Mais 15, especificamente para esse momento de Campeonato Bahia no Nordeste. Mas, para você, treinador, que por vezes opinou, falou sobre A, B, C ou D que viria ou que estava vindo. Ver aquele jogador que estava no seu imaginário com uma realidade e na sua mão na prática não entregar aquilo que você esperava dele ou que você sabe que ele pode entregar. Como você trabalha e trabalhou com isso? Porque a gente tem alguns jogadores, e para não citar, mas que você sabe que ainda não entregaram sequer 20% do que podem. Jogadores que hoje, perante o torcedor e perante nós da crítica, estão já pichados. Como assim, não deve ficar, tem que ser mandado embora. Eu não chego a esse exagero. Mas, a verdade é, tem jogadores que não conseguiram entregar ainda, talvez, 30% do potencial que tem. Como fazer para nesses 15, 10, 12 dias recuperar esses atletas? Como fazer até para falar olho no olho com eles? Cadê você que eu vi aqui e ali e acolá fazendo isso e que até hoje ainda não conseguiu entregar? O que está te faltando? Tem esse tipo de conversa? É nesse nível? Tipo, Joãozinho, eu lhe vi fazer isso. Por que você não está conseguindo fazer? Claro. E você sabe as peças que a gente está falando. Elas precisam entrar no jogo do Bayern. Concorda? Concordo. Eu estou de acordo consigo e tanto estou de acordo que não os vejo jogar. Jogam aqueles que têm entregue mais em treino, em jogo, em rendimento. Eu acho que fui sempre mal interpretado aqui. Eu nunca fui contra ninguém que me criticou. E não sou contra a crítica. O meu pai foi preso pela ditadura. O meu pai foi preso pela ditadura em Portugal. Porque escrevia contra a ditadura. Mas se o meu pai imaginasse que eu era contra a crítica, nunca mais me olhava para a cara. Eu não sou contra a crítica. Eu aceito uma crítica construtiva. Eu não acerto sempre. Eu não sou perfeito. Agora, chama-me teimoso. Chamou-me teimoso. A minha mãe está a ouvir e está super contente porque está de acordo consigo. Mas eu não posso, na questão da mudança do sistema tático, eu já disse isto. Eu não posso ser teimoso ou ser considerado teimoso só porque eu não faço as coisas que as pessoas acham que eu devo fazer. Porque às vezes as pessoas também não têm razão. Perguntaram-me ali embaixo porque é que encontrou já, qual foi o momento decisivo para si para encontrar este novo sistema. E eu disse o momento foi quando tive os jogadores prontos para isto. Eu comecei a época, não tinha Canu. No primeiro dia de treino não tinha Canu, não tinha Raul Gustavo. Não tinha Gabriel, estava lesionado. Depois o Canu lesionou-se. Depois o Raul Gustavo lesionou-se. Eu raramente tive mais de quatro zagueiros de raiz de posição para trabalhar este sistema. Não tinha. E portanto, o Sissinho chegou depois. O André foi para o Mundial. O Jacaré era extremo. E os meias para este sistema, como vocês veem hoje, este jogo interior, eles estavam cá. Mas isto é uma comunidade, é uma microssociedade dentro do jogo. E eles precisam encontrar-se, eles precisam estar lá e precisam ter características específicas. Eu, se jogasse hoje com o Flamengo, não jogava com o Nico e o Daniel. Só se fosse louco. O jogo hoje pedia-me que jogasse o Nico e o Daniel. Se calhar jogava com dois contenções um bocadinho mais defensivos. Se jogasse, por exemplo, com o Flamengo. Isto, cada jogo tem uma história e uma vida e nós estamos cá para tomar estas decisões. Posso ter sido teimoso noutras coisas? Sim, posso ter sido. Não há dúvida. A única coisa que eu não posso aceitar, que me dói e que me custa, é ou quando me insultam, e eu não tenho razão de queixa, ou quando me mal interpretam e manipulam as minhas palavras. Foi a questão do tranquilo no Recife. Manipularam aquilo que eu disse. E eu aí tenho que reagir. Agora, de resto, imenso respeito por vocês, imenso respeito pela crítica. A crítica faz-me crescer. Eu tenho um assessor de imprensa próprio, tenho aqui os meus queridos do Bahia, mas eu tenho um assessor de imprensa próprio, em São Paulo, com quem falo todos os dias, que me faz uma seleção muito minuciosa daquilo que eu preciso saber, porque eu não tenho tempo para ver programas. Eu fechei Instagrams. Não tenho tempo para ver televisão. Tomara eu ter tempo para ver televisão. E se tivesse tempo para ver televisão, eu trocava para ir conhecer Salvador, porque ainda não conheci. Portanto, não vejo para as pessoas... Eu não vejo... Agora, recebo informação que esse profissional que tem sido fantástico, que o Érico tem sido fantástico, quero mandar um abraço à empresa dele, tem sido extraordinário naquilo que é o selecionar, e ele próprio filtra, tal como eles aqui no clube, aquilo que é importante e aquilo que não é importante. E, portanto, esta é a questão que, para mim, é fundamental. A partir daqui, houve jogadores que começaram, jogaram bem numa certa primeira altura, depois caíram, o futebol é cíclico, vive de momentos. Neste momento, quem não está a entregar aquilo que tem que entregar, é quem não está a jogar. E, portanto, estamos num processo de correção, mas lá está, este processo de correção com 20 jogos em dois meses, é complicado. 20 jogos em Portugal, 20 jogos em Portugal é a primeira rodada do campeonato, em seis meses. A primeira volta do campeonato português, são 20 jogos, ou menos de 20 jogos, em seis meses, não é em dois meses. E as pessoas querem que o Bahia jogue bem, que o Bahia ganhe sempre, jogue bem sempre, que os jogadores joguem todos bem, que o treinador não faça rodízio. Eu também quero isto tudo, mas é humanamente impossível. Humanamente em termos do meu trabalho, humanamente impossível em termos biológicos dos jogadores, não é possível. Portanto, a gente vai fazê-los crescer aos poucos. A maior parte deles são jogadores jovens, são jogadores jovens, muitos deles com qualidade e talento não eram titulares nos seus clubes anteriores. Portanto, há aqui um processo de crescimento barra recuperação dos jogadores. E nós estamos nesse processo. E como eu sempre disse, precisávamos de jogadores experientes para que estes jogadores à volta dos experientes, à volta dos Iagos, dos Danieis, dos Calis, dos Tassianos, dos Canus, desta gente mais experiente, do Golar, do Everaldo, que cresça à volta deles. Mas a gente tem que entregar resultados também. Por isso é que nós pedimos esta gente experiente para ir competindo e entregando resultados e os jogadores à volta mais jovens cresçam. Esse trabalho está-se a fazer. Quem não conseguir responder, pura e simplesmente não vai jogar. Porque eu também não sou kamikaze, não sou suicídio, eu também quero ganhar. E trabalho para o Sport Clube Bahia. E quero que o Sport Clube Bahia ganhe sempre. Sempre. Sendo mais burro, sendo mais pardal, menos burro, menos pardal. Sempre. Sou um profissional com 22 anos de carreira e este é o meu quinto título nacional. Quinto título nacional. Três foram na base do Benfica, mas dois já foram em dois países longínquos de Portugal e eu estou muito orgulhoso com esta trajetória. Paiva, você falou sobre a adaptação e o treinamento ao longo desse tempo onde você foi adaptando os jogadores às suas posições, como você falou de Jacaré, com a chegada agora de Tassiano e Ademir. A ideia é fazer os treinamentos e os trabalhos dentro desse esquema que você tem hoje para que eles se adaptem a esse esquema e possam te servir dentro do que você mostrou nos últimos jogos? Correto. Já o estamos a fazer. Eles já estão a treinar. Vão ter três dias livres, como vamos ter todos nesta loucura para podermos respirar, descansar um bocadinho. E eles também, o Tassiano vem do Grêmio, o Ademir vem do Atlético. Mesmo jogando mais ou menos, tiveram competição e tiveram treinamento. Vamos liberar e depois vamos, dentro destes treinos que já fizemos, inseri-los na estrutura, no processo, no treino, na equipa. E depois treino a treino, até chegarmos ao jogo da Volta Redonda, depois ao jogo do Bragantino e por aí fora e aproveitar todos os minutos que temos para trabalhar, porque agora a exigência vai ser super relativa. Pronto, professor. Cerrado. Obrigado.